Onde está mais, só brilha de um, e fui a cantar no bebe Na besta lenta, tem pena no bebe, o primeiro que se vê Na besta lenta, tem pena no bebe, o primeiro que se vê Na besta lenta, tem pena no bebe, o primeiro que se vê Na besta lenta, tem pena no bebe, o primeiro que se vê Na besta lenta, tem pena no bebe, o primeiro que a cantar no bebe